Exercitei-vos sobre pessoas imaginárias, sozinho, completamente só, fazei soar bem as palavras, emitias do peito, dizei passeiai pelo quarto, fazei movimentos imponentes, fazei movimentos imponentes, dizei tudo o que quiseres, tal como se a pessoa imaginária estivesse com o efeito presente. É um exercício magnífico. Quando vos sentirdes abatido, o exercício de uma meia hora produzirá, tal como eu, produzirá, tal como eu deixo indicado, produzirá maravilhosos resultados. A noite era de encanto. Pierrot errava pelos jardins recitando versos. Pousado no oureiro, sebeava. Pierrot sentara-se no cristal do mistério, que estava a par de um queiro-me no céu, e se deseava o gozo muito maravilhoso, pensava em nada. e coneira. Ah! Ali! zweite de encanto. Uh! Um era. Um era de encanto! 합니다 e um ora para non acanto, com a Saccaosphor � Legenda Adriana Zanotto